Bom, bem, estamos aqui com o senhor Bernardo Mendes da Rocha, vulgarmente conhecido como Pelé, é uma pessoa já conhecida aqui da região, e de Alço também, uma pessoa já nascida e criada aqui no município e na região. Ele nos contou há algum tempo atrás, ele tem aqui um pequeno comércio e também reside aqui com seus familiares, que algumas pessoas aqui da região da Serra do Brejo e de outras serras aqui vizinhas têm presenciado alguns avistamentos, alguns avistamentos de aparelhos, como eles chamam, de objetos voadores que não se consegue identificar o que é, que não é avião, que não são drones, e que muitas vezes alguns fazem barulho, outros são totalmente silenciosos. Não é isso, senhor Bernardo? É verdade, é verdade. Isso aconteceu já há muito tempo que acontece isso aí nessa região, viu? Tanto aqui como na Serra do Brejo, daqui até o Saraiva, Serra do Cedo, Zalicrim, Pedraladeira, por aí assim, é que é acontecido isso aí, o pessoal já tem visto, né? Eu estou falando isso porque me falaram, eu não vi não, eu mesmo não vi ainda, mas quem já aconteceu com ele, a própria pessoa que aconteceu com ele falou para mim. Eu aparei, ele é um aparelho, ele é um aparelho grande, quando ele foca na pessoa, a pessoa se encandeia e fica perdendo o contato do corpo, que eles falam, né? Então, se eu, ele tem falado para mim sobre isso aí, e eu comento, comentei aqui para o Dr. Zé Olinda, e o Dr. Zé Olinda veio fazer essa entrevista para a gente tirar mais um pouco de atitude desse problema. E certo que tem um, mostrou meu rapaz, ele se chamava o Mani, na Serra do Cedo, que ele, a mulher dele foi atacada também. Por esse objeto? Por esse objeto. Lá no, ali, já descendo nos matões, quem vai para um dos alicrinhos. Ela foi atacada lá. Ela ia de moto? Ela ia de moto, mas o filho. E certo que ele abaixou em cima dele à noite, abaixou em seis e meia para as sete horas. Qual era o filho, o Antônio Francisco? Não, era o João Paulo. O João Paulo. É o João Paulo. Aí que ela dizia, entra, deixa a moto, derribar a moto no chão e entra trabalhando no mato. Aí foi como ele lá, deixou, o aparelho deixou ele. Era o tamanho do aparelho? O aparelho era grande. Agora eu não sei mais ou menos basear o tamanho do aparelho, mas diz que era grande. Quando ele bate, encandeia a pessoa. Ele é o aparelho que quando ele vem de cima, encandeia, fica aquele clarão na frente do cara, da pessoa. Eles me falaram que é assim, né? Eu não vi ainda, né? Eu ando muito, eu andei muito mais. Você andou muito. Um aninho numa certa feita, me contou que era na faixa de 4 a 5 metros do tamanho desse aparelho. Bem grande a envergadura dele. Eu sei que falaram que é grande, né? É grande. A base do tamanho é que eu não sei... E de uma luz muito intensa, muito forte. Muito forte e ela quando bate, a pessoa começa a adormecer. A pessoa começa a adormecer e a pessoa começa a perder o contato. E é assim. E tem acontecido vários lugares aqui já, vários lugares. Tem um rapaz chamado Paulo Cirino, bem aqui nas lajas, que também foi atacado. Vindo do Sarava na moto dele. Foi para ele entrar para debaixo de uns pau para ele não pegar ele. O aparelho não entra na vegetação. Ele não entra na vegetação, ele não entra. Ele fica só por cima. Quando a pessoa sai para a estrada, ele acompanha de novo. O problema dele é isso. Agora, a teoria do gatão aqui, nosso amigo, é de que seria um drone, né? O drone é esses objetos que a gente usa para fazer filmagem. Agora mesmo eu coloquei um aqui no ar, entendeu? Mas o drone é pequeno, né? As pessoas estão dizendo que é quatro metros por cinco. O aparelho é pequeno, o aparelho é grande, o aparelho é grande. O aparelho é grande. E certo que tem acontecido isso aí nessa redondeza aí. Alecrim, Pedraladeira, aqui para a Serra do Brejo, Saraiva. Nesse centro aí tem acontecido um bocado de gente aí. Aconteceu bem aqui também na Serra Alegre. Bem aqui, o rapaz vinha vindo bem ali. Entre a Serra Alegre e a Serra Negra. E quem era o rapaz? Você sabe? Não estou sabendo que é um rapaz. Sabe da história, né? Sabe da história que aconteceu com o rapaz também. De morto e passou com ele. Agora, pelo que eles relatam, Pedraladeira, pelo que já lhe contaram. É um objeto, mas eles... É tripulado, tem alguém nesse objeto? Eles contam que tem algum... Rapaz, por isso que ele diz, ele é tipo um bicho, um aparelho, que ele vem com uma pessoa dentro de uma... Uma criatura, né? Uma pessoa, assim, justamente. Eles falam que é um tal de... Eles mesmo falam, as pessoas que tem acontecido com ele, que acham que é um tipo assim, aquele aparelho que chama a chupa cabra, não sei como é que chama. Um ET. É. Isso aí que eles falam, né? E aí ele diz que aconteceu. E também na prata, na prata, na prata aqui também, perto da Santa Rita. Aconteceu com o moço também. E bicicleta. Vem uma pessoa, vem uma criatura dentro desse aparelho. Vem uma pessoa dentro desse aparelho, com certeza. Não, uma pessoa não pode ser. Tem que ser uma criatura extraplanetária, né? É, deve ser tipo uma... Uma vez eu entrevistei um cidadão chamado Vicente Emílio. Não sei se você conheceu ele, já é falecido. Ele morava lá pro rumo do Bom Passar. Até botei no canal. Onde ele contou que foi perseguido, um amigo dele também, por um objeto lá na região da prata, viu? É, nessa região aqui. Não será o mesmo caso? Ou é outro caso? Teve um moço lá que foi atacado também. Ele vinha vindo das Caraíba. Que é as caraíba depois da prata. Mas tu não sabes o nome do pessoal. Não, não se diz que ele se escapou de barra de um pé de Jatobá. Viu? Ele encostou a bicicleta e ficou encostado no pé de Jatobá. Foi aí que o bicho deixou ele, o aparelho. Ele fazia barulho esse aparelho? Rapaz, ele diz que o aparelho não faz voada. O aparelho é baixo, não é bem da pessoa. Só aquela claridade. Só aquela claridade. Grande. É grande. Ele não faz voada. O que ele fala aí, não faz voada, não. É desse jeito aí. Então, você é o seguinte. Uma história é essa. Eu estou falando... Quem falou pra mim? Eu nunca vi. Você mesmo nunca chegou a ver. Eu nunca cheguei a ver. E, às vezes, o ano de noite, a gente tem que comer da vez, né? Ah, você tem medo de andar, né? Eu tenho medo de andar, porque pode ser que a hora aconteça e a gente não quer ser atacado com um bicho desse, né? Verdade. É. E aí, acontece. Eu estou falando quem falou pra mim. Agora, eu não tenho certeza que eu não vi. Agora, o pessoal que viu mesmo falou pra mim. Eu estou contando o que falaram pra mim. E uma outra coisa que me causa, assim, uma certa curiosidade. Esse objeto, essa criatura, não ataca os bichos? Por exemplo, as criações, o gado. Não ouvi falar. Isso aí eu não ouvi falar. Só ataca a gente. Só ataca a gente. Não ataca o bicho. Não ataca o bicho. Não tem nenhum relato de bicho morto nem nada. Nem de gado, nem de bode. Não ataca nem jumento. Não ouvi falar que ataca, não. Só é gente mesmo. Porque se fosse uma aparição dessas aqui, do folclore... A menina bem que a Diana também, ela teve um... Eu soube também que atacou um cara aí. Não foi, Diana? Foi? Ei, Diana. Não foi uma pessoa que atacou aí, não tem um cara que foi atacado também aqui? Aqui, perto aqui da Madalena? Ela não está sabendo, não, Diana. Caiu, não dá certo não. Não estica a história. Ela deixa o bicho e caiu. Aí cadê os pedaços? Pois é. E aí acontece desse jeito. Esse tipo de aparelho está acontecendo assim. E ele não é todo o tempo não. É por época. Qual é a época, Pelé? A época, mas é no verão. Agora, por exemplo, no inverno pode andar tranquilo. No inverno ele não ataca não. É no mês de junho, julho. É de junho, julho, agosto, por aí assim. É esse mês aí que ele ataca. E no caso aí, seria o inverno, né? É. É, mas para nós não... É, porque é tipo assim. Para nós aqui é o verão, o verão nordestino. Ele é tipo assim, um aparelho que ele não se dá com água, né? Porque se fosse que ele desce com água, ele andava, né? Na chuva. Na chuva, né? É. É. É um drone grande aqui. É. Ele pode... Ele pode, ele pode... Mas o gatão quer porque quer que seja um drone, viu? É um drone. Um drone, só se for droneado, sei lá. Eu sei que é esse... Um drone gigante, né? É um drone de guerra. É coisa aí, é coisa aí, rapaz. Sei lá, isso aí... Após a vez que vocês vão parar aí, de... De... Desses... Desses... Desses coisas que andam aí no mundo aí, certo? Helicópteros. Justamente, é coisa que eles podem... Ah, helicóptero faz um barulho imenso, rapaz. Helicóptero faz um barulho. E aqui, costumeiramente, de vez em quando... Agora, até casos contemporâneos já tem. Aqui tem vários, né? Vários casos. Vários casos mesmo. Então, é bom que se investigue isso aí direitinho. Pois tá bom, Pelé. Vamos lá ver se a gente encontra lá o Maninho. O Maninho tem história mais pra contar. O Maninho tem história mais pra contar. Ele tem um relatório direito que ele mesmo, a mania dele, já passou pra ele sufoco. Pelé tem um comércio aqui na Serra do Brejo. Serra do Brejo. Comércio aqui com muitos produtos, né? Só não tem o... Diana. Só não tem... Cerveja. Não, só não vende bebida. Bebida você não vende. Só o vinho. Ah, vinho você vende. Vem até o vinho. Gente aí, Gato, você era menino. Eu morava numa propriedade aqui, em cima dos altos. Só um minutinho, Zaldinho. Alto dos Alamos. Sei. E aí eu tinha ido, mas a minha mãe dá uma diária na casa. Você senta direitinho aí. Na roça do vizinho. E lá a gente se intestou em uma correcida. Quando a gente se espantava que tinha que voltar pra casa, era em questão, corrida, umas oito e meia da noite. Quando nós íamos por volta, assim, uns três quilômetros pra chegar em casa, Nós passemos numa porteira. Da porteira pra frente, era assim, uma baixa de escampinado mesmo. Certo. Lá na frente, pertinho de casa, tinha um pé de caraúba. Quando nós íamos chegando perto desse caraúba, saiu de trás dele um bicho grande, redondo, com as luzes... Lá eles fizeram piscar um ciclo de luz. Quando foi isso, Gato? Ah, eu tenho cinquenta e um anos, eu tinha dez anos, quarenta e um anos. É. Não tinha drone, né? Pelos anos oitenta não, não tinha não, né? Tinha não, não tinha drone, não. E aí esse bicho chegou pertinho de nós. Aí a mãe pegou no meu braço e arrastou, ficamos debaixo do pé de caraúba. Ele ficou por volta, assim, uns vinte, vinte e cinco minutos. Só lá parado e aquelas luzes rodando. Mas aí depois sumiu, aí ninguém nunca mais viu. Mas era um negócio grande. E as outras pessoas? Você tem relato de outras pessoas que tem visto? Aí esse bicho apareceu por muito tempo por lá. Muita gente viu naquela época lá. Como era o nome do lugar? Era lá onde nós morávamos, na verdade chamamos em cima dos altos, altos alames. Depois tinha um buriti grande, tinha a mesa de pedra, por ali, assim, naquele pé. Mas é aqui no município? É, é o município de altos. Não, acho que hoje lá é Coivaras. Ah, então é Coivaras. Mas ele não atacou nem nada? Não, não, ele só aparecia, assim, no limpo, né? Com as pessoas bem pertinho, mas sempre a pessoa ia para debaixo de uma árvore, corria, assim. Quando corria, ele... Ele ficava ali parado um pouquinho e sumia, no nosso caso, ele subia. Subia ou... Não, ele ia sumindo, assim, se distanciando todo tempo, até onde a gente não dava. O negro já com medo mesmo, corria logo para casa. Você conversou com outras pessoas, Gatão, que tenham visto essa mesma? Naquele tempo, a gente... A pessoa falava lá em casa que tinha. Certo. Pois é, parece que é coisa, né? Nesse tempo não tinha drone, né, Gatão? Tinha, não, nesse tempo tinha drone. Então, é bem difícil ser um drone, né? Esse aí não era drone, não. Não, esse não era, não. Depois, muito tempo depois, a minha irmã foi morar em São Paulo, e ela mandou um presente para mim, que ela era mais velha. Era um discozinho voador. E na hora que eu vi o bicho, eu liguei, é igualzinho àquele, mamãe, que apareceu para nós. Era um brinquedo que ela mandou. E ela também, sua mãe... Como é o nome da tua mãe, Gatão? Sebastiana Raimunda, vocês são seus. Dona Sebastiana também identificou no brinquedinho... Na hora que ela viu, era só igual àquele que apareceu para nós. Se nós contar essa história, minha irmã, lá na feira em São Paulo, na Avenida Paulista, ela viu o bicho, né? Sim. Aí ela comprou e lembrou, para mandar para a gente saber se era parecido. Era igualzinho, na parte de baixo. Para frente. Então... Tchau.